Oi gente, o foco do meu canal é ADM, contabilidade, eu compartilho algumas receitas, mas agora eu tenho que compartilhar com vocês umas continhas que eu fiz, umas coisas diferentes. Você poderia me dizer se vocês conheciam? Ó, aqui claro que vocês conheciam, né? Rosquinha de chocolate, muito comum. E esse clube social, pra minha novidade. Olha, de queijo, parmesão e vegetais, crostini. Eu sempre comi clube social, mas desse aqui, vai ser a primeira vez, eu sinceramente acho que eu vou gostar muito, porque todos do clube social são muito bons. Agora vamos para o queridinho do momento, e a novidade do momento que é esse aqui. Sertanitos, sem glúten, mandioca chips, sabor limão e pimenta japonesa. É que meu celular não tá focando. Mas olha isso, 0% de gordura trans. Será que eu acredito? 50 gramas, nossa, muito pouco. Também preencheu buraco no dente. Mas, é, eu super me interessei. Não sei se a embalagem aqui é super atraente, mas tipo assim, né? Vamos experimentar. Mas eu creio que eu vou gostar muito. E aí, o que vocês acharam? Vocês já comeram? Comenta, gente. De vez em quando, quando eu venho no shopping, eu tenho que ver essas coisas, essas novidades. Muito massa. Bom, é isso aí. Meu vídeo de hoje não tem nem dois minutos. É só para vocês verem, né? Para eu compartilhar as novidades, os queridinhos do momento, tá? Esse rosquinho aqui é para eu levar para o trabalho, porque, sinceramente, amo rosquinho de chocolate. Delicioso. E Fortaleza Capricha. Meu preferido. Tchau. Dá um joinha, viu? Beijo.